Eu sou um homem público e venho a público dizer que o que aconteceu com o Dr. Adriano foi um ato de grandes detalhes de Deus, grandes detalhes de bênção para o município de Caracol. Muitas pessoas vão dizer assim, Silas, Silas, você só fala em Deus e milagre dessas coisas. Mas eu quero falar a vocês que eu gostaria de contar com respeito das pessoas. Olha aí, olha aí. Gente, aqueles que mais gritam são aqueles que não votaram. Nós estamos num momento muito difícil, Dr. Adriano, muito difícil. Muito difícil. É muito fácil chegar aqui e começar a gritar, começar a aplaudir, começar a homenagear de forma calorada. Mais difícil é a sua posição. Eu quero ver quem queria estar na sua posição. Vitorioso, porém numa guerra que é extraordinária. Um gigante maior do que Bonias e que Davi enfrentou. Um gigante bem maior. Porque não é fácil pegar uma cidade e mudar a cultura de uma cidade. Mudar o perfil da classe política dessa cidade. Mudar a cabeça das pessoas dessa cidade. Mudar os interesses exclusos de muitos. Muitos falam de mim. Mas eu estou desde 92, venceu as eleições. E se eu quisesse vantagem, eu estaria com o Arquimedes. Não era com o senhor Adriano. É claro que eu não pude me expor muito para não prejudicar a imagem dele. Porque o meu adversário exploraria de outra forma. Mas eu acreditei que Deus ia livrar Cabo Fri através de um homem. E esse homem, parabéns para você Adriano. Parabéns. Poderia ser o Rafael Peçanha. Poderia ser outro. Mas Deus escolheu você. Eu não sei porquê. Para libertar Cabo Fri de uma cultura retrógrada de justos políticos. Retrógrada de justos políticos que só querem corrupção. Nós tivemos a oportunidade de não conseguirmos combater. Mas Deus entregou na sua mão. Parabéns à sua esposa. Que a partir de hoje vai tentar uma das grandes batalhas da vida. Ser esposa de um prefeito. Olha, não é mole. A minha esposa está comigo há 33 anos. Inclusive faço aniversário cada dia do hoje. Parabéns para mim, minha esposa. É muito difícil que a esposa sobe. Os irmãos sobe. O pai sobe. Os primos sobe. Porque a pancada vem. Mas com certeza, Deus escolheu você. E você, doutor Adriano, está preparado para alcançar a ressurreição de Cabo Fri. Abraço.